O que é isso? Antes do que? Antes deles me expulsarem da vila O que você fez? Nada Eu sou uma aberração Desculpe, eu prefiro não falar sobre isso Eu também sou uma aberração Sim, mas de outro tipo Se for licantropia, eu posso ajudar O que? Licantropia Lobisomens Já lidei com alguns casos no passado Geralmente é uma maldição simples que... O filho do senhor Florian e eu Nós nos amávamos Dieter nos viu juntos nos estábulos Eles me expulsaram Florian se enforcou O senhor começou a beber e a propriedade caiu na ruína Essa é a versão longa e curta Nossa, o cara era gay Então Você pode me mostrar onde encontrou os guardas de Nilfgaard? O grifo Sabe alguma coisa sobre ele? Ah, não muito Não é o meu tipo de caça Mas você é o tipo dele Só os instintos de sobrevivência Devem fazer você se importar Eu amo em silêncio pela floresta Nenhum grifo pode me ver ou me ouvir E se ele te cheirar? Ha, essa é a voz da Siri Calma aí, filho Olha quem a gente encontra aqui Você tá dando só Tá dando fuga de mim, Carpiado? Qual é? Ah, eu tenho outro lugar pra ir, cara Relaxe Aqui Chegamos Cara, que bom Não tem tanto E para que a erva de picão É a... Flor vermelha? Ora, ora Alguém versado em ervas Provavelmente nem tanto Mas eu sei um pouco Por exemplo Que erva de picão é venenosa Em doses grandes Doses pequenas Aliviam a dor E trazem sonhos agradáveis Nossa É tudo que eu espero fazer por ela O grifo fez isso com ela? Com a Lena? Sim Atacou ela de noite Ela estava andando pela floresta De noite Pela floresta Em tempos de guerra Se encontrando com um garoto Os jovens, você sabe Fazendo toliços pelo amor Os ferimentos estão curando Mas ela vai morrer O sangue está acumulando em seu crânio Não há nada que minhas poções Possam fazer pra ajudar Eu poderia tentar ajudá-la Com uma das minhas poções Andorinha pode curar Hemorragias internas Mas? Poções de bruxos Não são para humanos Ela vai morrer mesmo assim Sim Uma morte calma Aliviada pelas suas misturas Se eu der andorinha Para ela E algo der errado A vila inteira Vai ouvir seus gritos Eu entendo Faça como quiser Estou procurando por cáscara Sabe se ela nasce por aqui? Hum No fundo do rio Onde o canal é mais largo Mas você sabe Que assim que tirar da água Vai feder pior Que uma carcaça De uma semana Estou contando com isso Estou caçando o grifo Preciso da cáscara Para a isca Bem esperto Alguns anos atrás Tivemos problemas Afogadores sob a ponte A vila toda Teve que juntar dinheiro Para contratar um bruxo Agora quem pode arcar Com a recompensa Na cabeça de um grifo? Capitão Peter Sarr E uns outros nomes Que esqueci Ah Bom saber Que os cavaleiros negros Estão se preocupando Com o nosso bem-estar Nilfgaard valoriza uma coisa A ordem O grifo está perturbando a ordem Ele precisa partir É Tem hora aqui que se durou Primeiro eles cuidam dos monstros Depois do povo Você não é daqui É Bem observadora Você é muito amarga Um pouco demais Para alguém que passou a vida Em uma cabana No meio do nada É verdade E você está com pressa Caso contrário Eu não usaria uma isca Era só esperar o grifo Atacar de novo Acredito que poderíamos Ter uma conversa interessante Talvez da próxima vez Pô Para de bugar Lena Bom Eu vou tentar salvar ela Mas eu acho que ela vai acabar E gritando E aí Carpeado Opa Vamos nessa Vai com calma Vai com calma Influenciar no Carpeado Para que ele fique mais calmo Isso é bom Para quando Chega algum monstro E Qualquer coisa Que pode acabar Assustando ele Fazendo a gente Cair do Do cavalo Carpeado Agora eu não sei Para qual dos lados A gente vai Vamos para esse aqui Eita Esses cães são pior Mostra do que é capaz Filho da mãe Coitado, bem que eles podiam ser pacíficos Vamos ver Nada pacífico O malebre Carpiado Tá dando as caras rapaz Eita Olha, olha o que temos aqui Moedas Milhinho, parece que chegamos ao nosso destino Foi aqui Um estava aqui, perto do toco, sem cabeça O outro preso num galho As tribos espalhadas Se esticando para Cuide de você mesmo agora Ficarei bem Ficarei bem Não é o primeiro grifo que enfrento Também é bem possível que não seja o último Espero que tenha razão Tenha uma boa caçada Muito obrigado Agora a gente tem que dar uma examinada Aqui O povo de Nilfgaard estava comemorando O grifo interrompeu eles Pois é O chão está preto Saturado com sangue Cara, isso aqui foi uma Mutilação Tem mais alguma coisa? Não consigo ver Ora, ora Essas pegadas são mais velhas E mais profundas Com armaduras pesadas De Nilfgaard, provavelmente E mais profundas Com armaduras pesadas 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 Termina aqui? Achei estranho aquilo ali, fui dar uma conferida, mas eu acho que isso aqui é ali embaixo. Opa, que barulho é esse ali, calma Gerald, é, tem algo fazendo barulho ali. Ué, vocês estão de brincadeira comigo, abelhas, e elas me picaram. O ninho do grifo, ao menos o que restou dele. O cadáver já tem algumas semanas, ainda estava vivo quando o grifo trouxe ele pra cá, demorou muito pra morrer. Coitado, hein, olha só as tripas dele, parece que a gente está chegando perto de uma coisa bem importante, olha só, agora você sabe. Fêmea, as larvas nos ferimentos dela já nasceram, já está morta há pelo menos uma semana. O outro grifo deve ser macho. Cortes profundos por todo o corpo, nenhuma gota de sangue no bico ou nas garras. Não se defendeu, atacou ela enquanto dormia. Vamos saber a idade dela. A ponta do bico está gasta, camadas de pelos cinzas, 10, 12 anos de idade. Grifos formam casais pro resto da vida quando são jovens. Olha! O baixo deve ter a mesma idade. Que legal. Corpo robusto, juba densa, um grifo real. Explica por que o macho que eu enfrentei era tão agressivo. Caçou os nelfigadianos aqui na floresta primeiro. Depois começou a rondar a área. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti